Alô amigos, muito boa tarde, muito, muito, muito boa tarde, isso mesmo. Pois é, estamos chegando na programação da cultura mil e trinta, estamos aqui direto da Por Menos. Muita coisa boa e vai rolar a partir de agora então. Mandar um abraço especial pro pessoal da Eletrônica Braga. Alô, Braguinha. Na rua Professor André Poentes, Centrão de Canguçu. Olha, não esquecendo que lá na Eletrônica Braga você encontra a Nova Parabólica. Isso mesmo, a Nova Parabólica. E sempre lembrando, se você não tá mais aí assistindo a Globo, aí através daquela parabólica telada, é porque o sinal acabou no último domingo. Então, vai ali na Eletrônica Braga que tudo fica ok, tá bom? Também aqui é um recadinho especial pra você que usa, tem na sua propriedade câmeras de monitoramento. Pra você ficar sabendo tudo que acontece na sua propriedade quando você não estiver lá. Tudo isso, Eletrônica Braga. Também com vendas de componentes eletrônicos, cabos, plugos, cabos HDMI, isso mesmo. Muito difícil de conseguir, cabos de dados, né? Plugos, conexões, enfim. Tudo isso ali na Eletrônica Braga. Isso, tá bom então? Só organiza pra mim aqui que apareceu uma coisa que não tem nada a ver com nós aqui, né? Estamos aqui então no descontão da Por Menos e muita coisa boa vai rolar pra todos vocês então a partir de agora aqui. E você participa conosco, claro que sim, né? Participa conosco, faz a sua pergunta e isto, e a gente vai responder então. Vamos chegar por aqui e então vamos lá. Muita coisa boa, olha, descontão selecionados com mais de 30% de desconto, hein? Viu só? E produtos de extrema qualidade pra todos vocês então. Tem todos os setores, né? A Aline já tá falando aí, né? Uma imagem calma, tranquila, né? Pra quem tá em casa se sentir como se estivesse aqui dentro da Por Menos aproveitando o descontão. E tem muita gente aproveitando esse descontão, pois a fila tá grande. E é bom a gente ver essa fila aí, essa fila grande. O Alvair Braga e Flávio Duarte, um grande abraço. Lecio Taylor, tão firme. E boa tarde, logo mais, já tô indo aí fazer compras, claro, né? Tem um pra trabalhar e outro pra gastar, né? Tá bom, tá certo, né? Lecio, brincadeira, grande abraço pra ti, eu sei que tu também pega no pesado. Alô Norma Elerte, tudo bem contigo? Grande abraço Norma, muito obrigado pela tua companhia, tá bom Norma? Estamos aqui então, olha aqui ó, Coberdron. Coberdron, Coberdron, a Microplush, cinco vezes de R$ 33,99. É isso mesmo, olha aí só, hein? Descontão de R$ 20,00, jogo de cama, casal, três peças e malha, R$ 59,99. Viu só? Aqui eu tava dando desconto, olha aqui ó. A Aline que entende mais da coisa mais doméstica, o que que é isso aí? É travesseiro, o que que é? Isso, boa tarde os ouvintes da Rádio Cultura, isso é um cobre-leito. Ela é uma colcha, né? Uma colcha mais fininha, pra gente deixar estendidinha em cima da cama pra bonito. Mas dá pra se tapar também. Pra quem tem gato dentro de casa, dá também não? Dá também, eles adoram uma coisa nova na cama. É, até a gente desapropriar eles, né? Isso aqui o que que é também, Aline? Tem aqui ó, R$ 159,00, tem troço muito barato aí. Isso aí, o que que ela vai dizer pra nós aí? O que que é isso aí? Aqui é um kit de colcha, né? Paris, dupla face, viés. Mas quer dizer que ele tem dois lados. Uma única peça, tu pode ter duas estampas diferentes. O que que quer dizer os 150 fios aí? Quanto mais fios, mais suave é o toque do tecido. Por isso que os lençóis que a gente vai comprar, sempre comprar com bastante fios. Quando diz assim, quantidade de fios, compra com bastante quantidade de fios que ele tem um toque mais suave. Perfeito, então. A Clenito tem a Gindoring, também tá acompanhando. O Tanael, né? Miller também tá acompanhando. Deixa eu ver, cadê a menina da Pormenos aqui pra conversar conosco? Chega aqui, chega aqui, né? Tá aqui, agora tá tudo ok, olha aqui que bonito, viu só? A Elian, tudo bem. Peça das gurias do caixa, o pessoal comprando aí. E aí, Elian, descontão chegou, o melhor descontão do ano, hein? É verdade, Geraldo. Esse descontão veio assim, recheado de promoção, né? A gente, além das promoções que a gente tá acostumado a fazer, do pano de prato, do jogo de lençol, das toalhas, dessa vez também entrou o saldo, Geraldo, de inverno, as jaquetas, blusão, blusinha. Por exemplo, aqui ó, essas jaquetas, Geraldo. Vamos lá, então. R$ 279, tá? Ela tava na promoção por R$ 199, mas no descontão, o que que aconteceu? 30% desconto. Então, ela tá passando por R$ 110. Não, para aí. Eliane. Eu gosto sempre de falar, sério. O ouvinte tá aqui, ó. A Elisângela Pereira, né? Boa tarde, Geraldo. Tudo bem? Bem, né? Boa tarde a todos aí da loja e a todos da Rádio Cultura. Uma ótima e abençoada terça. Muito obrigado. A Seluí Pereira, a El Gaché, lá do Morro Redondo, também nos acompanhando. Esta jaqueta aqui, hein? Esta jaqueta aqui. Abre essa jaqueta pra nós aí, faz favor. Você sabe que eu sou... Isso, isso. Abre. Vamos esmiuçar mais essa jaqueta aí. Vamos esmiuçar mais essa jaqueta. Tá? Olha aí. Eu gosto da Eliane. Eliane não troca o nome sempre, né? Ela chega aí. Tá? E olha aí, ó. Manequim. Manequim. Viu só? Virou... Então, esta jaqueta que ela colocou aqui, fala pra nós de novo, Eliane. Ela era de R$ 279,00 geral. R$ 279,00. Isso, no inverno. Aí, o que que aconteceu? Agora, final de inverno, ela já teve um rebaixamento. Foi pra R$ 199,00. R$ 199,00. De R$ 279,00 veio pra R$ 199,00. Mas aí, com descontão, né? Pra dar um presente, um plus pros nossos clientes. O saldo tá com 30% de desconto. Então, ela fica por R$ 110,00. R$ 110,00. É esta jaqueta aí, ó. Não, não, não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não passa a chuva. Aqui, ó. Aqui, né? R$ 110,00. Eliane, não tira essa jaqueta aí. R$ 110,00. E eu ainda posso parcelar? Lógico. Aqui na loja, tudo é parcelado. A gente gosta que o cliente venha aqui e compre parcelado, porque no mês que vem ele vai vir nos visitar. Então, assim, ó. Todo descontão, toda promoção é no crediário. Viu? Esse centro... É o crediário da loja. Sim. E eu posso parcelar, assim, mais compra junto até em quantas vezes? Geraldo, a gente pode fazer até em 10 vezes fixas, ou 5 vezes sem acréscimo. Ou tem a condição especial, que é acima de R$ 600,00 em 8 vezes, 6 juros para começar a pagar dia 10 de outubro. Melhor impossível. Meu Deus, né? Que loucura. Então, essa jaqueta eu pago R$ 20 e poucos por mês. Isso aí. 5 vezes sem entrada, sem acréscimo. E eu ainda ganho mais o vale desconto. Mais o vale desconto. De R$ 10,00. De R$ 10,00 se for só a jaqueta, porque a cada R$ 100,00 em compra gera R$ 10,00 de bônus. Então, quer dizer que eu estou comprando essa jaqueta por R$ 100,00? É. R$ 100,00? É. Tem estoque? Tem estoque. Aqui, ó. Numeração? Tem, por enquanto ainda tem, só que é aquela coisa, essa promoção é só porque está na loja, tá? Chegou na segunda-feira, aí ainda sobrou uma jaqueta. E aí, está na promoção? Não sei. Tem que aproveitar agora, tem que aproveitar até o domingo, aproveitar a promoção no descontão no saldo também. Muito bem. Tá, então, né? Olha aí, Tom, corre e aproveite. Agora ela vai, né? Vou tirar, né? A jaqueta não é minha? Olha aí, essa jaqueta, então, é a moda do momento, o pessoal todo aí, né? Diego e a Jaqueline Ehring, a Solange Esquiavão, a Valdenei Ribeiro, né? Todo o pessoal que está por aí. Aline, promoção ou não promoção? Gostou? Gostei, gostei muito. Uma jaqueta muito bonita, muito confortável, né? Muito bonita mesmo, vale a pena aproveitar. Aí o pessoal, ah, mas então está acabando o inverno, o que eu vou fazer com essa jaqueta? Gente, ano que vem o inverno voltará e você está com uma jaqueta linda no guarda-roupa, melhor, pagando bem pouquinho. Não se engane que esse verãozinho que está fazendo agora no mês de agosto, nós temos ainda a semana, agora sábado, vai, nós vamos viver aqui alguma coisa muito perto de zero grau. E a semana que vem também. O frio não foi embora, não. Ele vai fazer parte da nossa vida por bastante tempo ainda. O Hipólito Cardoso, o Tanael Miller e a Marina Medeiros. Se vocês querem que a gente mostre alguma coisa aí, né, que está dentro da loja ou que possa estar dentro da loja, quer saber preço, interaja na live aqui que a gente vai lá buscar, não é, Helena? É verdade, Geraldo. A gente está aí para, né, ajudar o nosso cliente, né, esperando ele com as nossas promoções, né. Se não tem o crediário da loja, é muito fácil de fazer, Geraldo. É só trazer identidade de CPF, faz na hora e com as gurias. Ainda ganha mais 10 reais de desconto. Bom, a Elisângela Pereira, né, vou ter que ir aí à loja para aproveitar esta oferta imperdível da loja por menos. Até que dia vai à promoção? Geraldo, a gente começou no dia 20, tá, terça-feira, e vai até o dia 25 no domingo. O atendimento durante a semana, das 8h30 até as 7h, tá, sem fechar o meio-dia. No sábado, das 8h30 até as 5h30 e no domingo, das 2h às 6h da tarde. Lembrando que essa jaqueta que nós mostramos é só para o que tem na loja. Se vendeu tudo hoje, acabou. É verdade, isso mesmo. Mas não é só a jaqueta, né, Geraldo? A gente também tem blusinhas que vai ficar na promoção aí com desconto de 30% por 20 reais. Hã? É. Vamos falar mais, vamos falar mais, né? E também o Tanael quer saber se tem meia, né, meia, né, tem meia para... Tem 20 de meia na promoção de R$ 39,99, inclusive aqui no sexto, ó, por R$ 31,99 com 6 pares. R$ 31,99, 6 pares de meia. É mesmo, tanto masculina como feminina. Olha aí, ô Tanael, tá respondido para ti. Aline, tu quer ir lá atender ou... Eu vou ali e já volto. As blusinhas são essas aqui? Essas aqui de malhazinha, Geraldo, tipo assim, ó. Aqui, Aline. Chega aqui para nós aí, ó. O Tanael já gostou. Aqui, ó. R$ 20,00. Estilosinha, moderninha, Geraldo, aqui, ó. Essas aqui, ó, de R$ 49,00, por exemplo, elas ficam por R$ 34,00. E as de R$ 20,00 que nós temos aqui? Eu gostei das de R$ 20,00, ó. Elas estão chamando no caixa lá. Então, olha aí, ó. Blusinha? Aqui, Geraldo. R$ 20,00, hein? Essa aqui fica por R$ 20,99. R$ 21,00. Olha só, de malha, tá? Maravilhosa. Aquelas blusinhas que de lava, lava, lava e não desbota. Para usar agora que vem a meia estação, né? E até finados aqui é frio, né, Geraldo? A gente tem que sair, não dá para sair de manga curta, principalmente a noitinha. Tem as invernadas de setembro? Ah, sim. Ó, linda. Olha aí. R$ 20,00. Mais curtinha na frente, mais compridinha atrás, do jeito que a gente gosta, por R$ 20,00. Perfeito, então. Vou liberá-lo um pouquinho, a gente vai dar uma passeada por aqui. O que que tu chamava a atenção aqui, Aline? É que o Tanael pediu para mostrar os calçados. Isso, calçados. O Tanael está procurando calçados. Ele também está procurando meia, né? Ele vai procurando meia, né, para calçados. Tem? Tem, tem, Tanael. A Nara Gonçalves também está nos assistindo. Ou Adriel Silveira. Adriel Silveira também está nos assistindo. Olha os setores calçados, hein? Muita coisa, né? Vamos chegar mais lá para o fundo, né? Vamos chegar mais lá para o fundo. A gente vai dar uma passeada, né? A graça é o pessoal da Eletrônica Braga, Lobraguinha. Olha a nova parabólica. A gente vinha falando bastante tempo. Agora, quem tem aquela telada acabou sem o sinal das TVs, né? Então, é a nova parabólica ali com o Braguinha, na professora André Poensi, centro de Cangosul, como também as câmeras de monitoramento e toda, né? Todas as componentes eletrônicos também. O Tanael nos perguntou aí a respeito de calçados top. Tem? Tem. Tem muita coisa que tu precisou ter aqui na Pormenos, sem dúvida nenhuma, né? Estamos aqui no fundo, coisa que há outros tempos, né? A internet nos judiava. Agora, com a internet da Eletrônica Braga, nós estamos aqui passeando com muita tranquilidade, né? Para todos vocês. E o Braguinha certamente está lá na live com a TV certamente ligadinha lá. Maria Brito Ribeiro, também está nos assistindo, a Rosemary, a Rosemary Dutra também, a Lenira Filvoque, e isto, está assistindo com a gente, um grande abraço, Lenira, e a todo o pessoal também da Cultura 1030. A Rosemary Duarte, boa tarde, Geraldo, boa tarde, Aline. Olha, a Rosemary está se lembrando de ti, Aline. Boa tarde, Rosemary, muito obrigada, um abração grande para ti. Olha aí, que bom. E o que é isso aqui? Isso aqui parece uma ovelha, um grande ovelha, o que é? Isso aí é um coberdron, é uma coisa nesse sentido, né? É, é assim, coberdron Alasca. Coberdron Alasca, dupla face, né? Isso mesmo, ele é um dupla face, ele é 100%, 100% exclusiva, penteada. Penteada. É, então vamos fixar bem aqui, vamos fixar aqui, vamos levar essa imagem aí para o nosso ouvinte que está em casa. 100%, né? Penteada. Então, dupla face, né? É penteada, deve ser. E aqui, ó, um lado é esse aqui, ó, que é gostoso, né? E o outro lado, essa aqui que é a lã da ovelha mesmo, viu? Só está começando a expo inter, né? E agora, ó, já está, estou descendo um aqui. Tem um que quer vir comigo a todo custo, né? Tem um que quer vir comigo a todo custo. Pois é, eu não sei porque ele está se encostando hoje, esse vermelho em mim, né? Mas está bom. Eno Elerte, grande abraço para o Eno. Lenira Filvok, né? E os tapetes, que preço. Isso, tapete aqui, tu filmou, Lenira, vamos ver? Vamos buscar o tapete aqui, que a Lenira quer saber. Onde é que está o tapete? Onde é que está o preço do tapete aqui? Já vamos olhar aqui, aqui, deve ser. Olha aqui, ó. Olha o tapete. Um tapete, tá aí, 100, é 1 por 1,5, tá? 159,90. Esse tamanho aqui, justamente esse tapetão aqui, 1 por 1,5, 159. Tá bom, Lenira? Isto. Eno Elerte também está nos acompanhando. Isto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse é o por, esse é mais comprido, esse é 2,70, né? Esse passou do tamanho, né? 2,70, tá? 2,50. Mas deve ter no meio, né? 2,70, 2,50, né? Vamos achando aqui, para achar alguma. Esse aqui, 2,30, né? 2,30, e por aí vai, né? Por aí vai. O que mais vocês querem saber aí na live que a gente vai buscar para vocês, hein? Que a gente vai buscar para vocês, então, aí. E a Eliane, daqui a pouco a gente vai falar com ela também, para ela dar mais informações. Vamos passar para o lado masculino aqui, ô Aline? Vamos passar aqui. Noeli e o Delamar estão assistindo aí. Caiu os preços e o Grêmio também. O Tanael, quem sabe, acho que é um comentário meio infeliz, né? Que barbaridade, né? Eu acho que nós vamos ter que ir lá treinar os atletas do Grêmio a bater pênalti, né? É. Barbaridade, né? Outra, né? Barbaridade. Coisa séria, né? Em quatro, eles aproveitaram 50%, né? Nem cobraram o quinto pênalti, né? Para não baixar a média, né? Que vá que eles erram, né? Em cinco, errar três, aí dá 40% de aproveitamento. Só assim, se parar no 50%, né? Coisa brava, né? Coisa brava, né? É, tá aí então, né? Tá aí então. Ana Paula S. Conin. Tudo bem, Ana Paula? Quem quer saber mais coisa aqui da Por Menos? Quem quer saber mais ofertas, né? Do descontão? Lembrando que é hoje, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo à tarde. Mas corre e aproveite, porque quem chega primeiro, leva e escolhe o tamanho, escolhe a cor, escolhe aí entre as mercadorias que tem. Porque durante o descontão não há reposição de estoque. Então, tem que chegar e tem que aproveitar. Aquelas jaquetas que nós mostramos ali por 110 reais, é só o que tem na loja. Já pensou, 110 reais. Ainda ganha mais um vale desconto de 10 reais, é? Então, a jaqueta custa 100 reais, viu só? E que jaqueta para o inverno, viu só? Inverno, tempos mais frios, a gente tem que estar sempre agalhado, agasalhado. Nosso tempo aqui vai até o setembro, aí nas rondas, né? Você sabe que sempre tem aquele friozinho, tem aquela garoa e aquela jaqueta. Não passa água. Não passa água, tá bom? Josiane Soares, tem coberdron em Aline. Acabamos de mostrar, daqui a pouco a gente volta lá, sim. Estávamos falando do coberdron, inclusive, 100% penteado, né? Do Alasca. Um lado é, parece a lãzinha de ovelha. E o outro lado é macio, gostoso, gostoso, gostoso aí, tá? Gislaine Santos, aí da Cochilha dos Cunhas. Alô, Cochilha dos Cunhas, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estão vocês aí? A Rádio Cultura, ao vivo aqui, dá por menos, com o descontão, dá por menos. A Eliane tá que tá, né? Só no celular lá, né? Tem que aproveitar. O que mais nós temos aqui? Jaqueta feminina plus size, né? Há cinco vezes de quarenta e sete. O que é jaqueta plus size, hein? Mas é um tamanho maior. É um tamanho maior, tamanho maior, tá? Isso aqui, o que que é? O que que é isso aqui que tu... Estou vendo, cento e cinquenta e nove, noventa, hein? Este é um casaco. Casaco de plush, parece, né? É, casaco de plush. Tá aí, então. Cento e cinquenta e nove, e quentinho. Também, vamos aproveitar aqui. Também tem. O que que mais aqui? Olha aí, ó. O que que é isso aí? Olha, uma blusinha peludinha. Bem maciazinha, muito gostosa. Olha aí, tudo isso na por menos, no descontão da por menos, hein? Descontão da por menos. Olha ali, ó. Sessenta e nove, noventa, quatro vezes de dezessete com quarenta e nove. Deve ser essas blusas aqui, né? Todas essas blusas aqui, dezessete com quarenta e nove, hein? O pessoal tá ligando. Olha, já tá saindo as... Já tá saindo as jaquetas? Já tá saindo as jaquetas. Olha aí. Já tudo, já... Por cento e dez pila aquela. Essa aqui é mais em conta, geral. É mais em conta ainda? Essa aqui é mais em conta. Só consegui pra confirmar o valor com a cliente aqui, mas ela sai mais barato. Ela era de, ó... Vou tirar aqui pra tu ver, ó. De duzentos e nove, tá? Olha ali. Mas olha aí, ó. Duzentos e nove com noventa e nove. Ó, vou tirar aqui o valorzinho pra ver, ó. Pra mostrar. Ó. Duzentos e nove com noventa e nove. E agora eu vou consultar aqui pra ver qual é o valor que ela tá passando. De duzentos e nove com noventa e nove, vê o valor que tá passando. Será que é menos que cem pila? Não pode. Eu acho que é, gente. Aquela já tava barato demais, hein? E será que é menos? Vamos tomar aqui. Isso aí. Numeração? Tem PMG. PMG. Essa aqui? Noventa e sete, noventa e nove. Noventa e sete, noventa e nove. Olha aí, pessoal. Quem tava achando barato o cento e dez, noventa e sete com noventa e nove. Pega mais uma meia, ela vai sair por noventa pila, né? Isso aí. Tamanhos PMG. Só o que tem na loja? Só o que tem dentro da loja. Tá bom, então. Olha aí, ó. Já me chama no WhatsApp ali, já pra garantir. A gente já faz a venda pelo WhatsApp, que aí a jaqueta tá garantida. Qual é o WhatsApp que tá na tua mão neste momento pra quem mandar a mensagem? Vamos bem devagarzinho pro pessoal anotar pra poder. Inclusive, tu manda foto também de cores e tudo mais? Mando, 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 sim. Ah, o celular do nosso WhatsApp é 5-4. Então 5-4, esse é o código de área. 5-4, mas vai cair aqui na mão da Eliane. 5-4, código de área. 9-8-4. 9-8-4. 0-3-7-3-28. 0-3-7-3-28. Para, deixa eu confirmar, que agora até eu fiquei confusa. Vamos ver, vamos confirmar aqui. E aí você pode ligar que tá na mão da Eliane. Ela tá a jaqueta que já tá reservada aí, viu? Só. Joyce, é 0-3-7-3-28? 0-3-7-3-28, né? A Joyce vai responder pra ela aqui, pra gente repassar pros nossos ouvintes também, tá? A Marlene Naisky. Dierle Duarte. Eu acho que ficou sem som o meu aí, tá ligado aí? Tá ligado embaixo aí? Tá ok? Tá, deve estar. Eu tô ouvindo aqui, eu tô ouvindo aqui. É? Isso mesmo. Não tava errada. É 5-4-9-8-4-0-3-7-3-28. Muito bem. Eu tô com o meu retorno aqui, né? É. Eu tô com o meu retorno aqui. 97, 99? 97 com 99, Geraldo. Muito bem. 97 com 99. Pode ter dado alguma coisinha aí, Raquel Márcio. Obrigado aí pela atenção. A Gislaine Santos, que aqui tá bom o som. Então, 97 com 99, viu só? A jaqueta. 97 com 99. E a outra, 110. P-M-G. P-M-G. Tá aí, então. Eu descontando a por menos e a Rádio Cultura está junto, né? Eunice Vargas da Rosa, manda aqui na live. Isto. Fala, Eunice. O que tu quer que manda aí na live aí, que a gente já vai procurar pra ti aí, tá? Aline, o que mais nós temos aqui agora? Travesseiro também nós temos aqui, né? Temos. Temos travesseiros também. Muito bem. Travesseiro que... O travesseiro é da Altenburg. Ele tem uma durabilidade mais longa. Isto. Então, tá aí, ó. Da Altenburg. O que mais nós vamos repassar aqui? Ou vamos repassar ali pros estudos, pro pessoal dar uma sequência. Vou dar mais uma passada por aqui. A Eliane tá... Então, no 54 Código Diário, 037328. É isso? 054037328. Olha aí, ó. Então, esse é o WhatsApp pra você já entrar em contato agora. Ah, mandando WhatsApp aqui, né? Tá. Então, anota aí. Eunice Vargas da Rosa. Eunice, anota por aí, porque... Mas, de repente, a gente pode dar uma comentada aqui e botar, então, aqui. Tem como comentar aqui? Vamos botar, então. Vamos botar aqui. 5498473. Aliás, opa. É 03037328. Então, tá. 54 é o Código Diário. 984 é a operadora. 037328. Pediu? Tá na mão. Tá aí, ó. 54984037328. O ouvinte pediu aqui, assim. Pediu, tá aí, ó. Certo. Tem que ser, né, Geraldo? Temos que agilizar. Tem. Eu quero já ver tocando aqui. Essa aqui também, 110? 97? Não, 97 com 99, Geraldo. 97 com 99. Olha aí, ó. Isso mesmo. Ela era de 209 também. Menos 50%. Isso mesmo. Quero ver esse telefone tocando. Quero ver esse telefone tocando, hein? É o WhatsApp bomba aqui. Tá toda hora chamando. Então, olha aí, ó. 54 é o Código Diário. 984037328. Tá na mão da Eliane aqui, ó. Tá na mão da... Olha, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Olha, ó. Até acho que tá tocando aí, ó. Tá tocando aí. Ela tá reservando aí. 97, 99 e a outra 110. Isso mesmo. Geraldo, eu tenho uma coisa pra mostrar lá na frente que eu levei pra mim e é muito bom. E tá assim, ó. Muito boa de preço. Que é os cobre eleito. Vamos lá, olha. Olha, eu acho que nós já mostramos no início aqui, né? Umas camisas femininas na cor verde perto da porta. Qual o valor? Aline, camisa feminina na cor verde perto da porta. Qual o valor? Já vamos passar por ali. Camisa feminina. Camisa feminina. Olha aí, ó. Raquel Marques, camisa feminina. Vamos dar uma olhadinha aí. Aperto da porta. Viu só? Cor verde. É isso aqui? Camisa, camiseta. Seria por aqui, ô Raquel? Dá um toque pra nós aí. Isto? Certo, obrigado. Eu fui de manhã aí, mas fui com pressa. Opa, Eunice Vargas, né? Então tá. Vamos ver as camisas. De repente é pra lá também. Mas ela vai nos dizer aí, a Raquel Marques. Vamos então para o cobre eleito. O que que nós temos aí de promoção? Ah, sim, Geraldo. Esse aqui, ó, é um cobre eleito. Queen, tá? É pra cama Queen. Pra aquela cama box, tá? Com as duas fronhas. Olha só. Agarra o tecido pra te ver que coisa bem boa. Tá? Tá fazendo o test drive. Ó. A colcha e as duas capas de travesseiro. As duas fronhas, tá? De duzentos e dezenove, Geraldo. Por noventa reais. Não é possível. É possível. Foca bem isso aqui. Foca bem isso aqui. Foca, foca ali ali. Mostra bem. Só o que tem na loja. Só o que tem na loja. Depois eu tenho outra estampa. Desse aqui. Tá? Que também tá na promoção. Vamos então ver. Noventa reais. Noventa? Eu achei que era parcela. Mas é o total de duzentos e dezenove com noventa e nove. Por noventa com noventa e nove. Que loucura. Isso mesmo. Tem essa estampa aqui também, Geraldo. Das flores, tá? Mais discretinho. Pra quem gosta assim mais, né? Também de duzentos e dezenove com noventa e nove. Por noventa reais com noventa e nove centavos. Olha aí, Madalena, né? Olha aí. Faz o Nico abrir a mão. Vem aqui comprar. E não compra uma só. Duas, três, quatro. Já eixa aí, né? Terezinha canto também. A Raquel Márcio, que é manga longa. O que que diz aqui? Segui. Segui indo. Ah, era aqui, ó. Era seguindo. Nós távamos onde nós távamos ali. Viu, Eliane? Vamos atender o cliente aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Nós távamos aqui, ó. Então, a gente vai continuar. Seria essas aqui? Seria por aqui? Não seria por aqui? Vamos... Tava por aqui, ó. Viu só o... O Raquel, né? Mais ou menos por aí. Manga longa, né? Manga longa. Manga longa, né? Vamos ver. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Essa é mais camiseta, né? Eliane Barça também tá assistindo. Aqui também é mais camiseta, né? Aqui que tem umas camisas, ó. Aqui, ó. Tem umas camisas aqui. Essa aqui é mais uma camisa, ó. Né? Né? Na cor verde. Olha. Olha aí o que a Aline achou. Será que seria essa aí, ô Raquel? Seria isso aí? Mais ou menos. Hein? O valor? O valor. Raquel, ó. Flor Oliveira. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. É isso aí, ô Raquel? Será que seria isso aí? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tá 89,99, né? Ela já vai. Isso! Acertou, viu, Aline? Ó, que bom. Olha, Raquel. Aprendi que é uma camisa, né? Nós não tavam achando. Tá aí, então. É 89,99. Claro, tu pode participar. Aqui nós estamos aí com uma M. A Beatriz Ratke, Fátima Lanzarini, Ana Lúcia Dias Lopes e a Cleia Blas também assistindo aí, né? Raquel Marques, acertamos então. Tá aí, ó. Tá legal, tá bonito, mas tu tem bom gosto, hein, Raquel? Tem bom gosto, olha aí só. Que estilosa, né? A manga dobrada, olha aí a manguinha dobrada aqui, ó. Vamos botar o detalhe da manga aqui, ó. Detalhe da manga, viu, Raquel? Olha, ó. É? Viu? Toda estilosona aí, ó. Né? É também aí, ó. Toda estilosona. A golinha. Olha a golinha aí, ó. Hum, viu só? A menina, como o olho puxa, né? Como o olho puxa. Ela tava na live e viu, né? Também as estampas de oncinha vão estar bem altas, que você encontra também. Raquel, isso mesmo. 89,90. Filma de novo aqui, Aline, bem pertinho. Filma de novo aqui. Filma de novo aqui, bem pertinho, né? Vamos botar aqui, ó. A Raquel tá nos solicitando, a gente vai atender ela sempre. Ah, tem, tem. Agora me judiou aqui, ela quer... Ela já quer se parar. Ela quer se parar, não vai deixar ela se parar, não. E aqui vai... Ó, Raquel. Tá aqui pra ti, ó. Pra ficar gravadinho aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Oitenta e nove com noventa e nove. Beleza? Tá certo, então. Borges Lavanderia. O pessoal lá de Bagé, né? É isso. Eu acho que é, né? A Borges Lavanderia lá em Bagé, sempre nos acompanhando também. Dalva Azevedo. Lô, pessoal lá de Bagé. Grande abraço pra essa turma toda aí, ó. É, eu acho que é... Eu acho que a Borges Lavanderia, eu acho que é Bagé. Tranquilo. Borges Lavanderia. Isto. Dalva. Dalva Azevedo, tá nos dando uma boa tarde. Ok, muito obrigado. Era essa mesmo. Que coisa boa, né? Vou aí garantir a minha, tá bom? Muito obrigado mesmo. Valeu demais. Marlene Vergara. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Aline. Olha, a Aline não se esqueceu de ti, hein? Uma boa tarde pra Marlene. Um abraço grande. Muito obrigado pela companhia, por estar nos assistindo na live. Compartilhem, marquem os amigos pra aproveitar o descontão. Que coisa boa. Olha, Borges Lavanderia. Sim, somos de Bagé, sim. Sempre nos acompanha nas lives. Que coisa boa. Bom trabalho pra vocês aí. Tem uma empresa de segurança aqui em Canguçu. Tem? Tem uma empresa de segurança aqui em Canguçu. Será que é da mesma rede? Sim, sim, é dele. Ele é representante aqui em Canguçu. Olha, empresa de segurança... É segurança? É Borges? Borges. Olha, é isso aí? O pessoal até pode nos confirmar aí, né? Essa empresa de segurança Borges, que está estabelecido aqui em Canguçu. Lembrando que o descontão pro pessoal, quando chegar na loja, se achar melhor, é onde tiver uma placa rosa. É ali que tá as promoções. O descontão onde tem a placa rosa. Onde tem a placa rosa. Isso, fica mais fácil o pessoal se localizar. Muito bem. A Nívia e Tiago. Porto Serum. Porto Serum, tá bom. Boa tarde. Aqui do primeiro. Wander Leia Coelho. Boa tarde. Nilza Moraes. Oi, boa tarde. Aline e Geraldo. Uma boa tarde pra ti também. A Zelaír Lemões. Aí, Zelaír, tudo bem? Grande abração pra ti. Vamos aproveitar aí o descontão, Zelaír. Vamos descontar. Vamos aproveitar. Márcia Garcia, boa tarde. Nara Strider, Strider. Boa tarde, amigos. Zelaír Lemões, boa tarde. Claro, bom, tá certo. Maria Rosane Leal, estão assistindo. Seluir Cames, dando boa tarde. Maria Rosane Moura da Mé, também tá assistindo. Elissi Vinkel, boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Elissi. Lá da Favila. Lá da Favila. Sim, somos nós mesmos, pessoal da Borges, da Lavanderia. Borges Segurança em Canguçu. Já estão atuando aqui, né? Estão, já estão sim. Olha ali, olha quem chegou também. Como é que é? Terra Planagem? É, Tessman Terra Planagem Papentulho, do famoso Biquinho, né? O Biquinho tem uma história. Só cuida aqui, ó. Maria Rosane Moura da Mé. Vocês querem uma história do Biquinho? Vamos virar pra Capulha da Lúcia. É, então tá. Biquinho. Biquinho, esse amigo, de longa data, era do interior. O Darcy Norenberg, Norenberg, tinha o primeiro restaurante Primavera. Pode, pode, no final, pode rir se vocês quiserem. Ele sempre foi, hoje ele é assador lá do restaurante Bufas. Mas e, um assador sensacional. Ele não, tá chegando, índio chucro, que nem eu. Chegamos de fora, pouco conhecimento, né? Aí o Darcy Norenberg, né, saiu e ia pro velório. Né, o Darcy Norenberg saiu, naquela época, pro velório. Acho que era o pessoal do Remanso, onde é que o Darcy dá e tal. Foi lá. E o Biquinho assando e o restaurante cheio. Aí o Biquinho saiu, né, no restaurante, né? E quando tava voltando, chegou um, pegou do braço dele assim. Tem o Demberg? E ele disse, não, foi pro velório. O Demberg é uma bebida, né? Ele achou que era o Norenberg. Tem o Demberg? Não, foi pro velório. É verdade ou não, Biquinho? Foi sim, foi verdade mesmo, né? Mas foi uma coisa assim, muito corrida lá, né? Então, é na hora de... O cara tava servindo outras pessoas, né? E isso que corre, corre, né? Mas aí, o cara me perguntou lá no meio do corredor e eu larguei essa, né? Porque achei que era aquilo, né? O Norenberg seria, né? Era o Norenberg. E o Demberg não é... O Demberg é um... Botar na cachaçinha pra fazer pingada, né? Exatamente, é uma essência que você bota na cachaça, né? Até pro estômago é bom, mas sabia? Com água. Com certeza, muita gente toma... Tipo uma olina, assim, né? Exatamente. Isso aí. Biquinho, vou aproveitar. Como é que tá a terraplanagem? Como é que tá aí a tessa terraplanagem pra pentúrio? O pessoal tá pedindo que faça um agendamento, porque, graças a Deus, há pouquinho tempo a gente viu passar um papo em túrio aqui, carregado. Acho que, olha aí, olha aí, tá passando mais um aí, ó. Passando mais um aí. Como é que tá? Muito trabalho. Graças a Deus, temos aí em vento e em poupa, né? Atendendo os pessoal, né? E tem que agendar, né? Porque temos bastante compromissos, né? E a gente sempre procura fazer o melhor, né? Pro cliente, né? E por isso que a gente tem que sempre fazer bem feito, pra não... O pessoal não sair falando, né? E sabe que o bom serviço bem feito sempre retorna, né? Com certeza, né? E as caçambas de vocês, eu vejo que é um caçambão bem grande, né? É, temos duas caçambas, né? A caçamba do Papo Entulho. Ah, do Papo Entulho. A caixa, sim, a caixa é de cinco metros, cinco metros, né? Mas, assim, a gente pede pro pessoal, assim, sempre que... Não tem dia, assim, marcado pra entregar, assim. Está cheio, a gente comunica pra nós que nós vamos lá buscar, né? Tranquilo, né? Se botou hoje e amanhã, tá cheio e já busca amanhã. Não tem problema, se precisar três por dia, não dá nada. Temos aí a disposição do pessoal, né? Exatamente. Coisa boa. Telefone pra contato, qual é o teu? É, pro Papo Entulho ali. É, 999 a 76, 31, 41. Então, você tem uma patroa, tem duas retos de cavadeira e tem dois caminhões, né? É, nós temos duas caçambas, né? Uma truque e outra toquinho, né? E temos uma patroa e temos também a... A... As retos de cavadeira, duas, né? E temos a disposição do pessoal, né? Patroa o quê? Pra fazer os loteamentos? Exatamente, loteamento. Qualquer serviço que precisar, né? Então, pode fazer... Fizem bastantes estradinhas, assim, pros colonos também, né? E... Bastante serviço. Eu tinha mais elateamento na beira da cidade, dentro da cidade, mas é elateamento mesmo, né? Puxar a carreta do desvio de pedágio. Exatamente, com certeza. Muitas vezes tem que fazer sair na chuva, na noite, né? Então, não dá pra deixar os pessoal, né? Lá na braba, né? Então, a gente vai, faz o empenho, né? Não é fácil o cara sair de madrugada, aí de noite, sair arriscando, porque é lá no pedágio, é meio... né? A gente não sabe com quem tá lidando, né? É, assim, uma situação meio chata, mas a gente tá aí, né? É, certo. A Dalva Azevedo, né? De uma ótima, né, empresa, o boneco e o biquinho anda. Que biquinho e o boneco é esse? Não, esse é uma outra empresa ali, que nós somos amigos, né? E a gente nos presenteou, né? Ah, certo. A Dalva Azevedo, não sei se conhece a Dalva. Conheço, conheço, conheço. Já tenho visto. Ah, olha aqui, vamos lá, tira aqui os doces pra nós mostrar aqui. Ele me vendeu um doce de... esse doce aí é... Ela gosta, né? É de abóbora, né? Esse é de abóbora, né? Nós temos ambrosia também, temos batata doce, mas no momento ainda temos o fim da linha, né? Esses dois de abóbora, né? Só tem dois, só dois. Quanto é que tá ouvido do doce? 18 reais de abóbora ou batata doce ou 22 de ambrosia, né? Porque mais nós temos sempre a disposição do nosso... É, tem que ser. E quem que é o doce? Como é que é? Esse doce de abóbora é muito bom. O doce de abóbora não é aquela abóbora desmanchada. É uma abóbora assim que tu morde, né? Ela tem uma casquinha por fora e é macia por dentro. É muito boa. Coisa boa. Então tá aí, ó. A Amanda Pérez. E pra esses doces, qual é o telefone? É o mesmo também da... Pode ser o meu também, que é da... É 999-06-6547. No caso dos doces, que é particular meu, nossa. Essa não é da empresa da... 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 Nem da terraplanagem, né? Muito bem. Obrigado, Biquinho. Tá aí, então, não é o Biquinho? Né, conversa... O que é que... Um presente pra mim? Ah, um presente. Ah, olha aí. Ganhei um presente. Depois eu vou abrir o presente. Tá aqui comigo, hein? Vai ter que ser, né? Então tá bom. Vamos lá, então. Será que é o presente? Ah, pega aqui pra mim. Olha só, que legal. Vou abrir ao vivo o presente. Muito obrigado. Viu só? É por si. Aqui, aqui. Aqui. Abri ali. Vamos ver o que que é aqui. Olha aqui. Olha o presente. Olha o presente. Olha o presente. Opa! Opa, opa, opa. Olha aqui. E que presentão. Olha só. Olha só o presente. Olha aqui, ó. Olha só que chiqueza, hein? Olha só que chiqueza. Eu só. Barbaridade. Eu acho que tem alguém que vai se associar comigo aqui. Eu acho, eu acho. Eu aproveito vocês, merece. Barbaridade. Muito, 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 muito obrigado. Viu só? Valeu. Bequim, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela lembrança, né? Não, com certeza. A gente tá aí, né? Pelo amigos aí. A gente tem que dar um agrado também, né? Tá certo, então. Muito obrigado. E aí, Aline? O que é que tu achou, hein? Tá muito chique ganhando presente ao vivo, assim, né? Ah, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Viu só, claro. Enroladinho pra presente, hein? Com certeza. Uma Cui Stullen. Quem tem uma Cui Stullen sabe que o mate fica diferenciado. Isso da Tessman Terraplanagem Papantúlio. Obrigado, amigo. Teu nome é Eno? É Enio. Ah, pois, né? Porque tem o Eno Tessman, o Eno, teu primo. Tu é o Enio. Eu sou o Enio. Enio. E aí ele é Eno, né? Teus guris, como é que é? Um é o Charles, né? O outro é o Andréu, né? Da Terraplanagem, que mais administra é o Andréu, né? E mais o Papantúlio, mas é o Charles, né? Nós temos aí, também, chego em casa e já vou direto pro serviço também. Não me deixo em casa. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Merece. Até um tchauzinho pra vocês. Um abraço. Valeu, obrigado. Isso, olha, viu só? Ganhei meu presente, viu só? Ganhei meu presente. Deixei daqui, guardar. Tu não vai te adonar no meu presente, não? Não, não vou me adonar. Vou dividir contigo. Eu tava vendo uma mensagem do Braga aqui. Tava vendo uma mensagem do Braga, eles tinham que desligar. Tá, tá. Isso, deixa eu ver uma coisa aqui, né? Muito bem. Tá certo, então, né? Muito bem. Eu tava aguardando o tal do Guga por aqui. O Guga, né, se perdeu. É. A gente vai só dar uma interrupçãozinha. Não sei se a Eliane tem, né, pode conversar conosco ou não, né? É o descontão da por menos, hein? É o descontão da por... Tem presente também. Ah, ó, quem quer que o presente... O Guga quer que eu postei, dá um presente. Ah, tá. Ah, não tem presente, né, pra nós aqui. O Guga, quem é que mandou tu não vir aqui? Quem é que mandou tu não vir aqui? Não vir, pronto. É, tava te esperando, né? Não, tava te esperando, né? Tá bom, tá certo, né? Olha aqui, ó. Tá bom, então, né? Vamos aí dar uma interrupçãozinha. A gente já vai passar... A gente vai pros estúdios. E já, já a gente vai estar retornando, então. Tá bom, tá bom. Tá bom. Obrigado.